Na hora de você escolher a sua meia, saiba que o melhor companheiro de dar a sua caminhada E no seu trekking é ela, é ela que vai garantir que você não tenha nem bolha, nem chulé, nem frieira Que você consiga fazer o seu trekking e sua caminhada confortavelmente Para você comprar sua meia de caminhada, preste atenção em dois aspectos Como que é o reforço do seu calcanhar, porque ele é o que vai absorver o primeiro impacto na sua caminhada E como que é a ponteira da sua meia Essas duas partes têm de ser reforçadas O que significa ela ser reforçada? Isso daqui é de um material mais grosso Você passando a mão na sua meia, você sente que esse pedaço aqui Ele é mais grosso, ele é mais resistente, ele é mais durível Ele é que vai fazer diferença na durabilidade da sua meia Existem vários tipos de meia que você pode escolher O principal é que você saiba qual é a tecnologia que aquela meia tem Uma meia de caminhada boa, ela tem que ter, no mínimo, uma tecnologia de evaporação do suor do seu pé Assim o seu pé fica seco, mas sem ficar extremamente seco Proporcionando a você assim, bastante conforto na sua caminhada O que é isso?